Fala galera, aqui que fala Nathan e o vídeo de hoje é mais um vídeo do GameProRespond, então o vídeo de hoje eu vou ensinar como alterar a configuração de vídeo no seu Playstation 4 Então vamos aqui em configurações e a gente vai na opção som e tela, feito isso vai ter configurações de saída de vídeo e você coloca resolução Bom, aí você vai poder alterar a resolução do seu Playstation 4 para a resolução que você preferir, tem 480p, 720p, 1080i, 1080p Beleza, e também você pode ajustar a área de exibição, só você vir aqui em configurações de áreas de exibição e você vai fazer a alteração que você preferir a gosto Bem galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de comentar, não esqueça de curtir, até o próximo vídeo, é isso aí, beleza e valeu!